Salve, salve cartoleiros e cartoleiras! Peraí, peraí, não pula direto pro time, eu sei, eu sei que tu tá louco pra ver o time. Eu também estaria, mas não pula. Calma, calma. Galera, o LS Futebol News, que é o outro canal da gente aqui do Super Dicas, nosso xodó que a gente faz as lives, tá dando uma camisa do time do coração de graça, de graça, pra quem se inscrever no LS Futebol News e entrar na nossa liga no Cartola. Um pequeno esclarecimento, a liga do LS Futebol News, vou deixar os links na descrição do vídeo. Um pequeno esclarecimento, a liga foi criada na oitava rodada, teve gente que entrou quando ainda a oitava rodada estava decorrendo. Essas pessoas já estão com a pontuação da oitava rodada na liga, teve gente que entrou quando já tinha o sistema do Cartola se transferido para a nona rodada. Essas pessoas estão zeradas. Mas quando segunda-feira o Cartola atualizar, ele vai computar também a pontuação de vocês lá da oitava rodada, porque o que importa pro Cartola é quando a liga foi criada, e não quando vocês entraram na liga. Então ele resgata a pontuação. Beleza? Galera, é o seguinte, também temos o Ban Esportes, que é a liga mais premiada do Brasil. Quem ainda não se inscreveu e tem vontade de participar de um campeonato que dá muitas premiações, esse dá até Xbox. Vai ter até Xbox, só que é pago, claro. Existem dois planos, um de R$25 e outro de R$50. O de R$50 dá premiação todas as rodadas, premiação em dinheiro. O de R$25 só tem, se eu não me engano, dois campeonatos por turno. Mas eu vou deixar o link também do site deles na descrição do vídeo, pra que vocês que tenham interesse possam também participar. Se você for realmente participar, bota ali na ideia do patrocinador, super dicas, tudo junto. Beleza, galera? Show? E até a décima rodada dá pra se cadastrar que eles vão resgatar a pontuação de vocês pra contar até o final do turno, pra quem for participar aí das competições que vão até o final do turno. Então tá, vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês leiam lá os regulamentos, é totalmente confiável, eu conheço o dono do site, vocês podem ficar tranquilos, tranquilos. Beleza? Deu. Era só isso. Eu vou deixar o link na nossa fanpage do L.S., a fanpage do Superdicas, o grupo do Superdicas. Os links vão estar todos na descrição deste vídeo, tá? Vocês querendo participar de todas as nossas redes sociais, do grupo, do Face também, além das fanpages e tudo mais, é só ir nos links da descrição do vídeo. Chega, deu três minutos. Obrigado pela atenção de vocês, desses três minutos. Vamos lá. Vai à escalação do Terra Futebol Clube, que é o time top do Superdicas pra essa nona rodada. Antes, antes, só quero avisar que tem gente que pede pra me mostrar a pontuação anterior do time. Eu faço isso, galera. Só que eu faço em outro vídeo. Entrem aí nos nossos vídeos aí do canal, comentários de desempenho. Tem todas as pontuações de todas as rodadas aí do nosso time. Valeu? Vambora. Vamos lá. Vamos pra escalação. Partiu. No gol, Marcelo Groi, do Grêmio. O Grêmio joga em casa contra o Cruzeiro. Acredito que possa manter o SG. O Cruzeiro não vem em boa fase e o Groi ainda não levou gol em casa nesse campeonato. Aí, pra quem gosta de estatísticas. E outra. Essa rodada tá muito boa pra valorizar. Embora seja uma rodada muito cara, ela tá boa pra valorizar. Olha quanto jogador bom e desvalorizado eu tenho. Vamos lá. Como primeiro lateral, o Endel, do Corinthians. O Corinthians joga em casa contra o Botafogo. Acredito que o Endel possa manter o SG e, além disso, pontuar muito bem, pois tem uma média muito boa. Como segundo lateral, Patrick, do Atlético Mineiro. Não vive uma boa fase o Atlético Mineiro, é verdade. Veio no Beira Rio. Tomou um chocolate do Internacional. Foi só 2x0, mas poderia ter sido mais. Mas a grande verdade é que o bom desse jogo foi o Inter. O Inter é que era o problema. O Atlético tá mal, tudo bem, não tá se acertando. Mas não é tão problema assim. Acredito que contra a Ponte Preta o Atlético vai pra cima e o Patrick aí como lateral tem tudo pra mitar. E, além disso, que pode até manter o SG. Ele é lateral no Cartola, mas ele joga mais avançado. Às vezes, no Atlético Mineiro, tá? Então, uma boa opção aí de lateral pra essa rodada. Como primeiro, o zagueiro, o Edu Dracena do Palmeiras. O Palmeiras joga em casa contra o Santa Cruz. Acredito que, embora o ataque do Santa Cruz seja muito bom, o Palmeiras possa manter o SG. E o Edu Dracena aí fazer uma boa pontuação. Além disso, é muito barato. Nessa rodada, a gente acaba tendo que estar fazendo isso. Escalar jogadores baratos em alguns setores pra conseguir comprar outros jogadores caros que a gente tá acreditando aí que vão mitar forte. Como segundo zagueiro, o Balbuena do Corinthians. Também outro zagueiro barato. Outro zagueiro que pode manter o SG e pode pontuar muito bem, mesmo sendo barato. Como primeiro, o Meia Marquinhos Gabriel do Corinthians. Alguns vão questionar. Vão perguntar por que Marquinhos e não Giovani Augusto. Por que Giovani Augusto e não Marquinhos? Bom, galera. Essa é uma questão de escolha. Eu, particularmente, acho que Marquinhos Gabriel pontua melhor que Giovani Augusto sem dar assistência e sem fazer gols. Então, eu tomo isso como base nas minhas análises. Se o Giovani Augusto der assistência e eu fizer gol, claro, provavelmente vai pontuar melhor. Mas eu acredito que se nenhum dos dois fizer isso, o Marquinhos vai melhor. E se o Marquinhos fizer isso, além de Jair melhor que o Giovani, melhor ainda. Então, é uma questão de escolha minha. Como segundo meia, Cazares do Atlético Mineiro. Mas Cazares não está provável, Luiz. O Cartola não está dando ele como provável. Pois é. Então, vamos pesquisar mais, galera. Não fiquem acreditando só no Cartola. Porque a mesma coisa que o Cartola tem, que a gente também tem. Que é o poder de pesquisar, ver quais jogadores vão jogar e quais que não vão. O Cazares voltou da seleção equatoriana, que foi desclassificada pelos Estados Unidos, ontem, na Copa América. E ele jogou muito pouco tempo. O Eraso também voltou. Só que o Eraso jogou os 90 minutos. Então, o Eraso provavelmente não deve atuar. Mas o Cazares deve voltar aí, porque o Atlético Mineiro está precisando muito aí do meio campo. E como terceiro meia, Diego Souza do Esporte. O Esporte joga em casa contra o Fluminense. Não vai ser um jogo fácil, é verdade. Mas acredito aí que Diego Souza vai fazer as suas pontuações aí. E além disso, ele está bastante desvalorizado. Isso é muito bom para que ele possa valorizar. Como primeiro atacante, a unanimidade da rodada. Luan, do Grêmio. Provavelmente vai ter gente que vai puxar daqui, vai puxar dali para conseguir escalar o Luan. Então, dispensa comentários. Como segundo atacante, Everton, também do Grêmio. Acredito que o Grêmio vai fazer mais de um gol no Cruzeiro. E se fizer só um, acredito que vai ser um deles dois. Então, estou evitando a loteria. Assim como fiz em rodadas anteriores com Vitinho e Ailon. E na rodada anterior com Vitor Bueno e Lucas Lima. Fiz assim nas duas vezes. E, graças a Deus, deu certo. E como terceiro atacante, Gabriel Jesus. É muito caro. É verdade. Tem que ter cartoleta para comprar ele. Mas, joga em casa contra o Santa Cruz. Provavelmente o Palmeiras vai fazer gol. E estou acreditando que ele vai participar. Se não der assistência, ele mesmo vai fazer o gol. E, além disso, assim como o Diego Souza, ele está bastante desvalorizado. Só que ele custa muito caro. Então, mesmo que vá muito bem, talvez ele não valorize muito. Mas, é sim uma ótima aposta. Tanto para valorizar quanto para pontuar nessa rodada. Serve o mesmo para o Marcelo Groi, do Grêmio. E, como técnico, o Kuka, do Palmeiras. Certo? Tem gente questionando, dizendo que o Palmeiras não vai jogar com dois defensores. Que são laterais improvisados. Um lado é o Jean, que está considerado como meia. No outro lado é o Zé Roberto, que também está considerado como meia. E isso já nos tira 10 pontos do Palmeiras nessa rodada. No caso, 10 pontos de SG, que é o saldo de gol. Vão estar só com o goleiro e com os dois zagueiros. Vão formar a zaga do Palmeiras. O que eu penso sobre isso? Eu acredito que o Palmeiras vai complementar isso. O Palmeiras vai acabar fazendo mais de um gol. Então, isso vai complementar a média do Kuka em relação a essa questão do SG. Eu sempre falo para escalar o técnico que a gente acha que vai manter o SG. Acredito que o Kuka tem grande chance de manter. E além disso, o Palmeiras fazer gol. Então, o Palmeiras tendo uma pontuação muito boa, fica com uma média boa. E a pontuação do técnico é a média de todo o time Kuka do Palmeiras. Esse time custou 146.64 cartoletas. E me sobraram 3.42. É isso, galera. Espero que vocês aproveitem as dicas que sejam muito boas para que vocês possam mitar nessa nona rodada novamente junto com a gente. E hoje, sexta-feira, às 11h30 da noite, temos live eu e Léo Rodrigues no LS Futebol News. Valeu? Acompanhe qualquer modificação nos nossos times ou a gente vai postar lá no grupo do Facebook ou na descrição dos vídeos aqui no YouTube. Ou nos dois lugares, provavelmente. Valeu? Um grande abraço a todos. Até mais.